Imagina que estavas a relaxar e de repente dois rapazes chegam e perguntam onde se podem fazer uma festa no teu barco. O que dirias? Não, isso não é possível. Nós não. Olha, é preferível tentar com outra pessoa. Mas imagina agora, poderia acontecer se a resposta fosse um sim. Bom, e para este vídeo temos três objetivos. Conseguir o barco de uns desconhecidos, fazer uma festa lá e o Alex fazer o seu set DJ, Ausi Tecno, também no barco. E para cumprir este desafio nós tínhamos menos de 48 horas. Olha, não consegui o barco, mas estou num tuk-tuk, consegui um tuk-tuk. Verão já não é, Val? Olha, fazemos um set no tuk-tuk. Ah, que grande a pinta, olha ali. Vem a brincar a brincar, temos boleio para a marina e se calhar Alex já arranjou o círculo a fazer o set. Olha, temos plano A, B, C. E o C acho que é no tuk-tuk. Vais sair a uma e meia. Consegue os dois lugares com os dois amigos meus. Vais a andar de ato e não sabes. Isto assim é muito fácil. Só se apanhá-los um estrangeiro que acabou de atracar, estás a ver estar a passar a noite aqui, só sei que vais apanhar o dono. Os donos portugueses nunca vais vê-los. O mais impressionante foi que a mochila com as bandeiras chamam a atenção e a câmara também. E foi assim que começámos a conversar e viemos parar aqui. Está. Está bem, mas é para passear no mar, consegues ou não? Está bem, mas eles querem estar a boiar. Agora vamos tratar de ir para o barco, para o iate. Fomos barrados de facto. E provavelmente não tínhamos conhecido este senhor porque tínhamos entrado mais cedo. E provavelmente não tínhamos cruzados com ele. E depois bate tudo certo. Provavelmente agora ainda estávamos a apanhar o autocarro à espera de apanhar o autocarro. Como fomos barrados, estamos agora na marina. É espetacular. Olha a marina. Olha a quantidade e infinidade de barcos, torreiros que dá para fazer uma festa. Entretanto, já recebi aqui o número de reserva do nosso amigo e ele mandou um ódio. Olha aí. Afinal não é iate. Estás a ver? Afinal é que a câmera é um grande. Vai ver qual é que é fixe. Então acho que ainda estamos melhor do que pensávamos. Fazemos uma festa num destes barcos. Imagina só. Era lindo, não? Era lindo. Imagina, aponta lá só para aquele. Tipo, o infinito. E pá, aquilo era mesmo... Era uma experiência infinita. Já estamos no barco e acabou por ser um bocado um fiasco. Porque pá, é de atitude, é de turístico e acho que ainda dá para fazer bem contactos com aquilo que nós queremos. Então vamos aproveitar que era de borna e depois voltar ao desafio. Porque nós queremos dar uma festa num barco. Então temos que conseguir isso, temos que conseguir isso. Mas ali naquele... Ou neste... Era um sonho, meu. Este aqui era um sonho. Estou ali meio... Todos molhares, meu. Olhámos grande a molho. Estamos felizes. É o que interessa. É agora. Imagina uma coisa vai para outra, que é... Se não tivéssemos ido nesta viagem, provavelmente não teríamos dentro da Marina. Aqui depende dos barcos bons. Será uma pena se levarmos muitos não e não levarmos nenhum sim. Ou seria mais complicado entrar. Portanto agora... Digamos que metade do trabalho está feito e... Há muita oportunidade aqui. E vamos acabar a outra metade. Bora. Bem, agora é ver a nossa sorte. Estão aqui grandes barcos, na verdade. Basicamente não sei por onde é que devemos começar. Bora lá. Bora lá tentar a nossa sorte. Tá, primeira tentativa. Estou a sentir muito este barco. Estou a sentir bastante este barco. Tipo tem música, portanto deduz-se que haja gente aqui. Agora é ver se vem cá alguém. Não sei se é assim que se bate à porta do barco. Este barco é seu? Não. Não? Tem até algum barco? Olha o dono do dono está aí, por aí. Pá, nada mal. Pelo menos temos um contacto ali, vamos ver. Acha que se nós lhe perguntássemos era tranquilo ou acha que não? Não sei. Sinceramente? Ok, tranquilo, tranquilo. Vamos dar mais uma voltinha aí. Onde é que é esse diving center já agora? Vamos ver, não está mal, não está mal. Então ia-lhe lá. Eu sei que quer sair alguém que tenha um yacht onde possamos fazer uma festa. Mas de graça. Alex. Tu a vês, puto. Pronto? Pronto. Dá-lhe. Se fere alguém? Bota aí à porta ou assim. Sem vergonhas, puto, vá. Então, basicamente, eu e meu amigo estamos gravando um desafio, que é basicamente conviver os estrangeiros em um barco para fazer uma mini house party. Não, obrigado. Eles foram apenas por aqui e amanhã tenho que cuidar deles. Isto não é o meu barco. Isto é muito complicado. Isto é tipo... Ser um barco grande, a pessoa estar no barco e dizer sim. Quanto tempo para si? Quanto tempo ideal? 10 minutos. Não sei. Ah, ok. Mas queríamos fazer uma coisa tipo... Por exemplo, pegar no barco e ir até ali à praia. Até perto da praia. Ah, não. Não, isso não é possível. Não é possível. Imagina quanto é que deve custar um barco destes. Olha isto. São muito bonitos. São muito bonitos. Desculpe. Ah, o barco é seu. Vem agora, bora. Muito mais. Ah, sim. All day. Foram embora e deixaram as facas. Não há piratas aqui. Pronto. É desafiar pessoas a dizerem sim em situações que normalmente seriam um não à partida, sabe? Eu acho que a malta não percebe o grau tipo de... A dimensão do desafio. Ou seja, a malta pensa que é uma coisa... Uau, é uma grande festa, tipo... Tá, mas... Vou... Vou sentar. Aqui, acho que a dificuldade do desafio não é tanto aquela questão de ter um sim. É como é que a gente expõe o problema de forma correta, de forma a que a gente tenha um sim em dois dias. Uma espécie de mini festa de santo sete. Não. Não. Nós não. Vamos agora a mais três ou quatro barcos e se não der aqui, temos de ir para outra marina. Aqueles gajos alinhavam na boa. Pai, estão ali e nós estamos cá fora outra vez. E a gente tem de ver como é que a gente os vai chamar, de forma não evasiva. Iria... Olá pessoal, desculpe-me, desculpe-me. Uh, would you mind to come here? To open the door, please? Desculpe-me. We are making a challenge. That is about... Trying to convince someone... To make a small party, a small sunset... In their boat. Vai tu a sentir-meis. Yeah, when you say small sunset, like, we have all the material. We have the table. He is DJ? I am DJ, we have the mix table. Pai, e o pessoal é novo, então pode ser que eu entre na vibe. I think we can do this. Really? Yeah, I need to ask the captain, you know? Alright, yes. Can you wait a second? Yeah, yeah. Isto foi um sim explosivo. Put... Epá, eu tava muito na vibe. Isto não é um sim ainda, mas estamos muito perto meu. Ok, ele tá a vir aí. Like, we don't have problem with this, but our captain don't want to do this. Ok. Ok. So... Everything like, drinks if you want, everything you want we bring, we buy in the supermarket. Acho que conseguimos um sim explosivo. Maybe in one hour, because we take the meal right now. Basically, they're going to talk to the captain. The captain, who is the older person, is a little bit reticent. So, they're two strange, and what are they going to do with his ship? So, the thing is, can we bring two more people with us? Is that a problem? Or not? Or you don't prefer that? Yeah. Ok. Mas eu acho que temos um peso a favor, que são jovens da nossa idade, que gostam da mesma música que nós. Tell them that we are very chill people, we are not like hooligans that are, we are party, party, we don't want to make a rave. E gostam, acima tudo, de fazer festa. E vais começar já bem, então vou ver. Let's do it. Na zdravia. Na zdravia. Tequila. Tás aquecer já! Tás aquecer já! Jesus Christ! Tás aquecer já! Minha turn? Oh my God! Guys, na zdravia! Na zdravia! Eh, Damn, that's not water, I mean... E põe a joguiz, man! E põe a joguiz! Pronto, como eles disseram, 95% sim! 95% Perfeito. Isso quer dizer que falta 5%, então agora é esperar. Eu vou trazer o que para nós, o que a gente acredita é o melhor. Então, do português, você tem que tomar uma série. Acho que vamos conseguir, sinceramente. Só falta 5%. Eu estou bem, eu estou bem. O último. É um gosto como água. É muito... não é tão forte. Só um drink de boa. E aí, eles estão... estão a dizer que estão demasiado bêbados e há um que está a dormir. Então, acho que nós vamos ter o sunset hoje. O sol já se punha e estávamos desanimados, mas fomos à luta. Eu acho que me voa esta noite. Abordávamos toda a gente que víamos. Olha, é preferível tentar com outra pessoa. E embora por vezes houvesse expoliabilidade... Então, não é um problema para você? Não. Não existia compatibilidade. Nós vivemos durante o dia. É só uma questão de você dizer sim, vamos lá e nós gravamos. Sim, vamos lá. Sim. Sim, não se preocupa. Não esperava, já estava tipo... Nas últimas, já estava mesmo... E você se preocupa se convidamos algumas pessoas? Um máximo? Quanto? Quanto? Nós podemos. Não é tanto, dê-me um número. Um número, dois ou três. Tipo, já estava a desistir praticamente. Tipo, a pensar só amanhã. Eu não sei se você gosta de tecno? Aos? Ah, sim. Nós somos outros rapers. Ei, o que está a... Está a dar-lhe bem. Está a fazer amizade. O que? Liquid Soul? Sim! É uma subcategoração. Sim! Baby! Você sabe, você sabe. F***, sim. O que é isso? Minha esposa. Não, não, ele não. Sim. Você está com a sua esposa em seu pocket? Sim. Pá, não acredito. Que fixe, meu. Foi tipo, quase nos contos. Aos 90 mais 7. Pá, estou... Eufórico. Aqui no último shot conseguimos, meu. Lindo, lindo, lindo. Fomos completamente, por um modo contrário agora. Tipo, pessoas, pá, aumentam a tua unidade da forma e que dão espírito da mesma unidade nosso. Tanto, já temos tudo? Pá, comprámos termoços, amendoins, cerveja, como é óbvio. E ainda comprámos um vinho que é da nossa região, de onde moramos. Vinho de azeitão. Então acho que estamos prontos. No momento estamos prontos. Estamos bem abastecidos. E agora só falta encontrar o pessoal para se juntar a nós. Pá, imagina contar isto a alguém. Já, não... Ainda bem que está a ser gravado. Contado, ninguém acredita. Bom, primeira tentativa. Bora lá. E agora estamos tentando ter as pessoas para ir para a festa gratuita. Você está em? É como na marina, às 5h. 5h. Você está em? Sim. Ok. Então dê-me o WhatsApp ou o Instagram. E vamos fazer. Foi bacana. Tipo, eles aceitaram... Foi tipo... Eles pensaram duas vezes e pensaram assim. Normalmente se não vai fazer nada durante o dia, o que é melhor do que ir para um iate na marina. Por uma hora tivemos à procura de pessoas para se juntarem a nós. E ao fim de muitas abordagens era a hora da festa. Estamos prontos? Prontíssimo. Bora lá. Espetacular. Isto só prova que te saís de... da tua bolha. Só mostra... Pá, podes ter tudo. Não, eu acho que estou sem palavras. Tipo, não... O que é que há para dizer? Eles deram-nos tipo o melhor fim de semana possível. Tivemos a melhor experiência possível. Isto só prova que tu... Se és da tua zona de conforto... Tu vais... Vais estar muito bem. Não, não... É como eu disse antes... Você sabe... Quando a vida lhe traz uma oportunidade... Pegue-la. Vá para-la e tenha um pouco de divertido. Não importa se você falha. Você ganhou experiência. No primeiro link da descrição está o set completo do Alex. Entretanto, espero que tenhas gostado. Inscreve-te no canal e no teu ecrã estão a aparecer outros vídeos. Até ao próximo. Tchau, tchau.